A Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto está contribuindo com o programa Todos Juntos contra o Câncer através da ciência atual. Preparamos 10 temas de interesse público e fundamentado em recentes conceitos científicos. O tema Terapias contra o Câncer, Radioterapia, Quimioterapia e Imunoterapia foi elaborado pelos professores doutores Paulo César Naum e Flávio Augusto Naum. A visão microscópica de um tecido com tumor que nós estamos circulando aqui nos permite verificar que há regiões mais vascularizadas que outras. Na foto, a região vermelha está mais vascularizada. E é através da intensidade de vascularização que se fundamentam os princípios das ações da radioterapia e da quimioterapia contra as células tumorais. Falaremos a seguir das bases interpretativas dos efeitos da radioterapia nas células de um tumor. Esta figura representa um tumor, onde existem células normais, células tumorais, além de macrófagos, fibroblastos, adipócitos e outras células. Então vamos só focalizar as que nos interessam. As células centrais de um tumor, essas de cor clara ou palha, são menos oxigenadas que as células periféricas que têm a cor vermelha. Porque a vascularização central é menor que a periférica. Vocês observam que os vasos sanguíneos chegam com mais intensidade na região periférica. E depois eles vão bifurcando com muita dificuldade até chegar no centro do tumor. Portanto, a região periférica recebe mais sangue do que a região central. As células periféricas, quer sejam elas normais ou tumorais, por serem mais oxigenadas, têm maior capacidade de gerarem radicais livres, conhecidos como espécies ativadas de oxigênio. Porque o oxigênio chega, é liberado pelo sangue para alimentar as células, e muitas vezes esse oxigênio chega em certa quantidade que as células não conseguem usar. Então ele fica livre. Nesse momento que ele fica livre, ele passa a ser um radical livre, chamada espécie ativada de oxigênio. Essa espécie ativada de oxigênio pode ser atingido pelos raios gama, alfa e beta das radiações, como veremos mais adiante. Na radioterapia, as partículas ionizantes, raios-x e gama, e as radioativas, alfa, beta, prótons e nêutrons, transformam aquelas moléculas de oxigênio livre em espécies ativadas de oxigênio, gerando muito radicais livres, e este processo é muito mais intenso nas células periféricas do tumor. Nessa situação, vocês observam que vários pontinhos verdes apareceram nas células periféricas. Isso quer dizer radicais livres, na nossa colocação. As células centrais também geram radicais livres, mas em menos quantidade. causando, primeiramente, a morte daquelas com mais radicais livres e que estão posicionadas perifericamente, conforme estamos mostrando. Outros ciclos sequentes de radioterapia determinam a morte das células com localizações mais centrais, promovendo a destruição ou diminuição do tamanho do tumor. A seguir, vamos abordar as bases interpretativas dos efeitos da quimioterapia nas células de um tumor. Optamos por fazer uma explanação da quimioterapia contando resumos históricos da origem dos quimioterápicos. Em 1906, o cientista Paulo Erlich observou que algumas pessoas com diversos tipos de doenças eram curadas quando ingeriam chás ou as chamadas garrafadas de determinados tipos de plantas, entre as quais a vinca rosa, que é esta florzinha que nós estamos mostrando debaixo da fotografia de Paulo Erlich. Erlich, assim, incluiu que os elementos químicos dessas plantas agiam na cura ou no tratamento de algumas doenças, inclusive de câncer, e a esse processo se deu o nome de quimioterapia. Um fato interessante ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918. Alguns países desenvolveram armas químicas tóxicas, entre as quais o gás de mostarda. Os efeitos rápidos do gás de mostarda eram múltiplos, como nós estamos mostrando nesta foto. Lesões de pele, queimadura de mucosas, irritação do sistema respiratório, entre outros. Com o passar do tempo, muitas das pessoas atingidas por gás e que sobreviviam apresentavam principalmente a alcopenia e, em alguns casos, a aplasia de medula. Foi por esta razão que, entre 1930 e 1940, quando apenas se conheciam as funções básicas das células, sabia-se, portanto, que o gás mostarda, que é o nitrogênio mostarda, causava a supressão, ou seja, a eliminação das células da medula óssea, notadamente os leucócitos. Então, nesta época, alguns linfomas foram tratados por médicos através do gás mostarda em pequenas doses, obviamente, diminuindo a quantidade de células tumorais. Entretanto, os resultados foram limitados, embora ainda existem alguns processos terapêuticos baseados em gás mostarda. Aqui mostrando a atuação do gás mostarda no linfoma e a diminuição das células linfomatosas. Em 1940, quando não se conhecia a molécula de DNA, o médico Sidney Farber, nos Estados Unidos, usou antagonistas de ácido fólico chamado antimetabólicos no tratamento de crianças com a leucemia linfóide aguda, ou LLA, interrompendo periodicamente a divisão celular. Foi um momento de grandes expectativas. Como agem as drogas antimetabólitos ou antifolatos? Inicialmente, mostraremos a ação normal dos folatos na divisão das células normais ou tumorais. Então, aqui nós estamos mostrando os folatos em uma célula e dentro da célula o DNA inserido no núcleo desta célula. Então, para a célula se dividir, é preciso que folatos estimulem as moléculas de DNA e RNA a se duplicarem. Então, os folatos entram na célula. Esses folatos são dados por via oral, geralmente. Encontra receptores nas células que os introduzem até o núcleo. E isto faz com que o DNA se duplique e, portanto, a célula também se duplica. A ação das drogas antimetabólitos ou antifolatos, cientificamente, bloqueiam a ação dos folatos, impedindo a síntese de RNA e DNA dessas células tumorais e, consequentemente, impede também a divisão da célula tumoral. Nós elencamos algumas dessas drogas. A hidroxureia, metotrexato e citarabina, entre outras. Vamos ver como é que elas agem. Todas elas bloqueiam a ação de folatos, agindo mais ou menos assim, bloqueando a ação dos folatos. Dessa maneira, a célula tumoral perde sua capacidade de se dividir, impedindo o crescimento do tumor. Em 1955, quando já se conhecia rudimentos da biologia molecular, uma planta usada no tratamento de diabetes, como nós já falamos dela, a vincarrosea, é um alcaloide, foi testada para destruir células tumorais. Essa terapia teve sucesso e, pela primeira vez, a palavra quimioterapia foi usada no tratamento do câncer. Vamos observar como é que ocorre a ação das drogas alquilantes na célula tumoral. Elas interferem diretamente nas moléculas de DNA, bloqueando genes e causando a morte celular. Elencamos aqui vários tipos de quimioterapia alquilante. O melfalan, ou melfalano, e assim por já. Alqueran, fenioalanina, buçufan, cisplatina, etc. Cada um desse conjunto de drogas tem um efeito diferente no DNA da célula. Por exemplo, o melfalan, alqueran e fenioalanina, eles introduzem radicais alquil no DNA, atrapalhando todo o processo de divisão da célula. E a célula, obviamente, morre. Mostarda nitrogenada é típico do mostargense, toxan, etc. Moléculas sulfonadas, típica do buçufan, mileran. A cisplatina, oxiplatina, usam drogas com platina, e essa platina interfere nas bases nitrogenadas que compõem o DNA. E o gencitabina e o genza, o genza, mexem com a citosina, que é uma das bases nitrogenadas do DNA. Eles agem da seguinte maneira. Eles vão até o núcleo e interferem na divisão da célula. Com isto, a célula morre. Entretanto, neste contexto, o acúmulo de resíduos da droga usada no organismo se torna tóxico para as células normais, causando todos aqueles problemas típicos de quimioterapia forte. Em 1965, foram introduzidas as terapias adjuvantes para dar reforço à quimioterapia, com destaque para os antibióticos inibidores de nucleotídeos. Essas drogas, em altas doses, rompem as ligações das bases nitrogenadas, ou nucleotídeos, das moléculas de DNA, causando a morte das células afetadas. Entre os antibióticos utilizados, destaco-se esses dois grupos, a antraciclina, mitomicina, entre outros, e os alcaloides pirrosiníticos. Ambos atuam rompendo ligações de nucleotídeos. E, nesta situação, o DNA se desfaz, se desnatura, e, consequentemente, a célula também morre. O excesso de produtos químicos das drogas prejudicam, entretanto, as funções das células normais. entre 1970 e 1980, foram introduzidos os moduladores hormonais, com destaque para as drogas inibidoras de enzimas de transformação hormonal. Na sequência dos slides que serão apresentados, nós vamos mostrar como que esse fato ocorre. Como agem as drogas moduladoras hormonais nas células tumorais? Inicialmente, mostraremos a ação da transformação hormonal intracelular dentro da célula. Estamos representando uma figura onde nós temos um hormônio, o androgênio, uma enzima chamada aromatase, e nós vamos detalhar todo esse processo. Tomo como exemplo as células da mama. Elas precisam de estrogênio para suas atividades biológicas. Mas o estrogênio celular só é obtido pela transformação de androgênio através da ação da enzima aromatase, como nós vamos mostrar na figura. A enzima aromatase reage com androgênio e o androgênio libera o estrogênio. Assim que se forma o estrogênio, este é captado por seu receptor, como acabamos de mostrar neste momento. Vou repetir. E aí você tem o receptor de estrogênio captando o estrogênio. Na sequência, o estrogênio é transportado do citoplasma para o núcleo da célula e assim a célula sobreviverá. E é dessa maneira, então, que ocorre a ação de uma enzima chamada aromatase transformando o androgênio em estrogênio e este estrogênio é captado por um receptor específico chamado receptor de estrogênio. Vamos agora mostrar como é que a droga, conhecida como aromazin, eu peguei uma das drogas, a aromazin, atua neste efeito da célula tumoral. Então, as células tumorais precisam de muitos hormônios, porque são muitas células, para se dividirem. De tal maneira, se houver a possibilidade de bloquear a ação da transformação de androgênio em estrogênio, a célula morrerá de inanição, como veremos a partir desse momento. Então, o aromazin bloqueia a enzima aromatase. E dessa maneira, ocorre a inibição da formação de estrogênio que faz com que a célula morra por inanição. Uma outra forma de causar a morte de células tumorais por inanição é o bloqueio do receptor do hormônio estrogênio. Nessa figura, nós estamos mostrando o androgênio se transformando em estrogênio, existe um receptor que vai se ligar ao estrogênio e levar para o núcleo da célula. Então, a proposta terapêutica é a que eu vou mostrar a seguir. Neste caso, as drogas inibidoras do receptor de estrogênio impedem sua ligação com o estrogênio. Escolhi duas drogas muito conhecidas, tamoxifeno e fulvestrante ou fazulodex. Vamos ver como que elas atuam. inicialmente, aromatase estimula o androgênio. Esta droga inibidora do receptor do estrogênio vai atuar da seguinte maneira. O estrogênio saiu para fora, a droga inibidora bloqueia ele e o estrogênio formado não consegue se ligar ao receptor. vou repetir outra vez esta demonstração. Então, o estrogênio, o receptor de estrogênio fica bloqueado e o estrogênio livre no citoplasma não tem função nenhuma. O bloqueio do receptor de estrogênio impede que a célula use este hormônio fazendo-a também morrer por inanição. Então, foram duas formas muito inteligentes de estratégia, inibição da enzima e a inibição do receptor. No início dos anos 90, a droga mesilato de imatinib foi projetada para bloquear a ação sinalizadora da enzima tirosina quinase. Foi a primeira droga-alvo biologicamente projetada. Ao entrar na célula, o faz com mais rapidez que o indutor de sinalização da tirosina quinase e toma o lugar das moléculas de energia chamada adenosina trifosfato ou simplesmente ATP, bloqueando a sinalização da divisão celular descontrolada. A figura mostra o receptor e, em verde, o local da tirosina quinase. Na sequência de slides que eu vou apresentar, nós vamos detalhar este processo. Muitas células do nosso organismo têm receptores de membrana citoplasmática e nuclear. Um desses receptor é o EGFE, receptor do fator de crescimento epidermal. Essa é uma sigla em inglês. Ligado a este receptor, há uma molécula de tirosina quinase, que nós estamos representando em vermelho, e uma bolsa onde se acumula a energia em forma de adenosina trifosfato ou ATP, que desencadeia a sinalização celular para a célula se dividir. Então, aqui nós estamos vendo o indutor de divisão celular. Este indutor penetra na célula, em seguida, desencadeia uma reação química com a tirosina quinase, que provoca a formação de energia, como nós estamos vendo agora na bolsa, e esta energia é suficiente para desencadear a sinalização de vários elementos químicos. E esta sinalização de vários elementos químicos atinge o núcleo da célula. A célula faz com que o DNA se duplique para a célula se dividir. Portanto, a partir da duplicação controlada das moléculas de DNA e de seus respectivos cromossomos, a célula também se divide controladamente. Por várias razões, receptores de membrana citoplasmática podem se tornar mutantes, como nós estamos mostrando aí. E nessas condições, os indutores de divisão celular entram descontroladamente na célula, sinalizando sistematicamente a célula para se dividir. Então, nós estamos observando que o receptor mutante abriu a sua porta, entre aspas, e isto vai aceitar muito mais indutores, como nós estamos mostrando aí. Esta indução faz liberar muita energia para aquela bolsa de ATP, mostrando muitas sinalizações e aí você tem uma situação em que a célula passa a se dividir automaticamente, resultando em divisões descontroladas e que resultam na formação de células tumorais e, consequentemente, do tumor. A indústria farmacêutica, conhecendo todas as estruturas de sinalização, projetou uma droga alvo, conhecida como imatinib, ou glivec, ou gefitinib, ou iressa, tarceva, são várias drogas diferentes, mas que atuam mais ou menos da mesma maneira em diferentes tipos de câncer. Então, essas drogas alvo impedem este processo e a célula morre sem se dividir. De que forma que elas atuam? Elas ocupam rapidamente aquela bolsa de energia. Então, quando os indutores entram dentro da célula, não consegue fazer com que aquela reação com a tirosina quinase produza energia. se produzir energia, essa energia é perdida para fora da célula, não para dentro porque a bolsa de energia já está ocupada através dessas drogas. Então, essas drogas alvos se acomodam na bolsa antes que as moléculas de ATP os façam. Assim, bloqueia a sinalização para a divisão celular. Não há sinalização e a célula morre por falta de energia metabólica. então, este é um dos tipos de terapia mais inteligentes projetada na década de 90 do século passado. Ainda nos anos 90, foram introduzidas as drogas inibidoras da neoangiogênese e reguladoras da imunidade. vamos detalhar o que são esses fatos. A neoangiogênese é a formação de novos vasos sanguíneos e linfáticos destinados a alimentarem o tumor. Os macrófagos, através da liberação de citocinas TN-alfa, estimulam a tração de novos vasos. Então, vamos mostrar outra vez os macrófagos hemion liberando citocina, chamada TN-F-alfa. E essa TN-F-alfa atrai os vasos sanguíneos e linfáticos para alimentar o tumor. A talidomida é uma das drogas conhecidas como inibidora da neoangiogênese. Ela inibe a ação das citocinas TN-F-alfa e, consequentemente, não se forma vasos de alimentação. Em resumo, os inibidores da angiogênese têm duas funções. Impede o fluxo de sangue, oxigênio e nutrientes para as células tumorais. E número dois, impede o seu crescimento, tornando mais fácil o controle terapêutico por outras drogas. A partir de agora, nós vamos falar sobre uma nova fase de terapias do câncer. É imunoterapia. Então, esse novo capítulo, bases interpretativas dos efeitos da imunoterapia nas células de um tumor será apresentado com vários tipos de exemplos. No início de 2000, a bioengenharia produziu os anticorpos monoclonais de alta especificidade para bloquearem receptores celulares de células tumorais. É o início da imunoterapia. a ação da imunoterapia através dos receptores de membrana citoplasmática das células. Todas as células têm vários tipos de receptores de membrana citoplasmática, como nós estamos mostrando aqui, através dos quais elas recebem sinais químicos para se dividirem, diferenciarem e morrerem. esses receptores têm várias denominações, são centenas de receptores, eu só escolhi três, o EGFR, o ER2 e o VGRFR. e cada receptor tem uma denominação conforme sua função. O primeiro é o receptor do fator de crescimento epidermal, o segundo é o receptor epidermal humano e assim por diante. entretanto, alguns tipos de câncer se devem a mutações em seus receptores. Em geral, os receptores mutantes aceitam a entrada descontrolada de indutores de sinalização, promovendo divisões celulares intermitentes. Os anticorpos monoclonais específicos para cada tipo de receptor celular bloqueiam seus canais de entrada, conforme nós acabamos de mostrar. e com isto os indutores não conseguem entrar na célula, eles ficam do lado de fora. Desta maneira, a célula tumoral deixa de se dividir e o controle terapêutico do tumor se torna muito mais efetivo. Três tipos de drogas estão sendo usadas de uma maneira mais comum, existem outras, evidentemente em projeto, em experimento, e eu escolhi essas drogas que estão aqui. A cetuximab, o avastin e a erceptina ou trastuzumab. O trastuzumab é o mais conhecido porque ele é utilizado em alguns tipos de câncer de mama e de ovário. devido à importância terapêutica, exemplificaremos a importância em se diagnosticar a mutação para o receptor, no caso aqui, o exemplo é do R2, notadamente para o câncer de mama. Obviamente, está sendo usado para outros tipos de câncer, mas notadamente para o câncer de mama. Apresentaremos inicialmente a função normal deste receptor. Então, aqui nós temos do lado esquerdo uma célula normal com o R2 normal. Observamos o indutor, observamos o seu receptor em vermelho. Do lado direito, nós temos uma amplificação deste receptor R2. Observe que tem três receptores. Então, se tem um número aumentado de receptor, obviamente, se tem um número aumentado, vai receber mais indução. mas vamos mostrar como é que ocorre na célula normal com o R2 normal. O receptor entra na célula, desencadeia uma sinalização química e esta sinalização química vai fazer com que a célula se divide controladamente. É assim que funciona normalmente a indução do R2. agora mostraremos o que acontece quando o receptor R2 é mutante. A mutação se caracteriza por um processo genético conhecido por amplificação deste gene que faz os receptores. E esta amplificação é mostrada por meio de vários receptores numa mesma célula. consequentemente esta célula receberá bastante indução. Então, esta indução desencadeia várias sinalizações contínuas e na sequência nós temos a formação de múltiplas células tumorais causando a formação de um tumor. Como foi mostrado logo no início desta apresentação desses bloqueadores de receptor eu não vou mostrar outra vez porque a erceptina ou trastuzumab bloqueia o R2 e não deixa que isto ocorra. Um outro tipo de imunoterapia com anticorpo monoclonal interrompe a comunicação entre células imunológicas. todos nós sabemos que sempre que há algum processo de invasão de vírus ou de prion há uma comunicação entre macrófagos e linfócito t-citotóxico. Da mesma maneira quando há proteínas estranhas na célula produzidas por células tumorais o macrófago ele fagocita essas proteínas estranhas. Então é o que nós vamos na sequência mostrar vários slides que vão detalhar a fisiologia da imunologia antitumoral. Uma coisa super moderna. Este slide representa o início de um tumor. Em verde as células normais e em azul uma célula tumoral uma ou mais. Então é o surgimento da célula tumoral. Com o passar dos meses e anos essa célula tumoral vai se multiplicando se dividindo e formando várias células tumorais que crescem em número e passam a produzir proteínas e enzimas anormais que nós estamos representando por essas bolotinhas vermelhas dentro da célula. Esses produtos anormais liberados pelas células tumorais atraem macrófagos para o tumor que fagocitam esses produtos. portanto os produtos anormais e fragmentos das células tumorais são fagocitados pelos macrófagos e transportados pela corrente sanguínea. Na sequência os macrófagos apresentam a linfócitos T imaturos citocinas que são proteínas especiais produzidas por macrófagos que identificam que eles fagocitaram um produto de célula tumoral. Então essa citocina tem uma reação química específica que é transferida para as células T imaturas linfócitos T imaturos e esse linfócito T imaturo de posse dessas proteínas que indicam a presença de células tumorais eles vão se transformar numa célula chamada linfócito T citotóxico CD8 ou simplesmente células T citotóxicas. Então os linfócitos imaturos são estimulados a se especializarem em casos de tumores a maior nível de especialização em linfócitos T citotóxicos que nós estamos mostrando agora. Os linfócitos T citotóxicos se reproduzem com mais intensidade e por meio de proteínas e enzimas citotóxicas esses linfócitos T atacam as células tumorais e as destroem enquanto que as células normais de cor verde permanecem protegidas. para encerrar a ação imunológica contra o tecido onde estavam as células tumorais os linfócitos T citotóxicos emitem citocinas como acabamos de ver agora através do seu receptor conhecido como CTLA4 para fazer com que os macrófagos encerrem suas ações imunológicas contra o tumor. Então observa-se que é uma intensa atividade de comunicação entre macrófago e células linfocitárias e estas ao destruir o tumor passam uma outra informação para o macrófago para encerrar a sua ação imunológica porque o macrófago é uma célula muito importante para as nossas defesas não só contra as células tumorais mas contra qualquer invasão de micro-organismo também e assim os macrófagos deixam de atacar as células tumorais e vão embora para outras partes do organismo o anticorpo monoclonal ipilimumabe ou iersoi é o que foi escolhido para explicar como a ação imunológica é induzida a continuar contra células tumorais então este anticorpo ele impede que o linfócito avise o macrófago para dizer que está tudo ok que o tumor já está morto que na verdade o tumor dificilmente morre por inteiro sempre ficam algumas células tumorais presentes então baseado nessa perspectiva a indústria farmacêutica produziu um anticorpo monoclonal que se liga ao receptor CTLA4 impedindo que o linfócito transfira essa informação para o macrófago e dessa maneira o macrófago fica ativamente contra qualquer presença de célula tumoral vamos mostrar agora a seguir então o anticorpo monoclonal gruda no receptor CTLA4 e com isto o macrófago é impedido de receber a comunicação e o tumor de células tumorais remanescentes continuam sob ataque dos macrófagos os macrófagos passam não recebem informação e continuam atacando as células tumorais impedindo que o tumor se desenvolva mesmo após imaginar através de imagens que ele tenha reduzido de tamanho ou simplesmente desaparecido então é uma vigilância constante dos macrófagos contra o tumor a imunoterapia para células tumorais resistentes aos procedimentos quimioterápicos disponíveis é algo que atualmente está em grande atividade farmacológica as indústrias farmacêuticas estão empenhadas em buscar cada vez mais imunoterapias com alta especificidade então vamos lá alguns tipos de células tumorais se especializaram no desenvolvimento da síntese de uma proteína que provoca a morte precoce dos linfócitos tecitotóxicos então olha só que interessante as células tumorais aprenderam a fazer uma proteína que provoca a morte dos linfócitos tecitotóxicos e com isto o tumor fica livre para crescer de que forma isto ocorre? estamos vendo o linfócito tecitotóxico atacando a célula e o linfócito morre todas as células tem centenas de proteínas e receptores de membrana citoplasmática entre esses receptores destacam-se dois a proteína PD1 chamada proteína da morte presente na membrana citoplasmática dos linfócitos tecitotóxicos estamos mostrando com essa flechinha a proteína PD1 e nas células tumorais elas fizeram uma ponte chamada receptor PDL1 através da qual ela manda o veneninho para as células linfocitárias linfócito tecitotóxico então vamos mostrar o receptor PDL1 nas células tumorais então está aí desenhado o esquema que nós vamos trabalhar células tumorais de alguns tipos de câncer por exemplo leucemias melanoma ovário e pulmão sintetizam uma citocina capaz de induzir a morte de linfócito tecitotóxico então eles sintetizam um tipo de uma citocina que eu acabei de mostrar em branco dentro das células tumorais esta citocina se introduz nos linfócitos tecitotóxico quando a proteína PD1 desta célula se junta ao receptor PDL1 das células tumorais vamos observar como que isto ocorre quando os linfócitos se dirigem ao tumor para atacar as células tumorais a citocina penetra no linfócito tecitotóxico olha aí e desencadeia a sinalização de morte celular chamada apoptose e o linfócito morre com isto a principal defesa imune contra o tumor deixa de existir em 2005 a indústria farmacêutica produziu um anticorpo monoclonal chamado nivolumab capaz de bloquear o receptor PD1 dos linfócitos tecitotóxicos protegendo-o assim da ligação com o receptor PDL1 das células tumorais aqui está os anticorpos monoclonais eles pegam e bloqueiam aquele receptor que daria acesso àquelas proteínas venenosas das células tumorais quando os linfócitos tecitotóxicos se dirigem às células do tumor ou ao tumor suas proteínas PD1 bloqueadas não permitem a ligação com os receptores PDL1 das células tumorais assim as citocinas não penetram nos linfócitos que protegidos contra a morte precoce atacam e matam as células tumorais então essa é uma das formas mais modernas hoje de terapia anticâncer que é imunoterapia de autoespecificidade para finalizar esta apresentação vamos apresentar o que se segue bases interpretativas dos efeitos de droga alvo contra organelas de células tumorais esta apresentação também premia novos tipos de medicações com uma especificidade espetacular em que bloqueia certas organelas das células tumorais e impede que essas células se reproduzam ou que vivam entre 2000 e 2007 surgem as drogas que atuam em organelas as duas drogas se destacam as que degradam as proteasomas e as que bloqueiam as proteínas tubulares dos centriolos que nós estamos mostrando nesta figura vamos inicialmente falar das proteasomas a função normal da proteasoma é induzir a morte de células normais que se tornam velhas isso é natural ficou velha com o passar do tempo morre mas como que morre quando as células nucleadas normais se tornam envelhecidas as proteínas as proteasomas liberam proteínas que acabamos de mostrar específicas que sinalizam o gene p53 o momento de sua morte vamos voltar outra vez e demonstrar então essas proteínas específicas vão até o gene p53 que é um gene que induz a morte da célula e com isso a célula morre isso é uma função normal de todas as nossas células em alguns tipos de câncer as células tumorais alteram as funções das proteasomas então as proteasomas ficam anormais e isso faz com que elas liberam proteínas anormais que ao invés de buscar o p53 elas vão atingir um gene justamente o gene da divisão celular então as proteínas anormais liberadas pelas proteasomas que também são anormais sinalizam o gene réu A para a célula se dividir sem controle então olha as proteínas saem da proteasoma e ao invés de ir no p53 vai no réu A e este gene ele induz o crescimento ou a divisão celular descontrolada e consequentemente o crescimento do tumor como está mostrando aí atuação da droga alvo para impedir que as proteasomas de células tumorais liberam essas proteínas anormais que induzem a divisão celular então a droga alvo bertozomida ou velcade que é uma droga já registrada foi projetada para degradar as proteasomas evitando que proteínas anormais sejam liberadas para sinalizar a divisão celular então o velcade ou a bertozomida ela praticamente como uma capa envolve o proteasoma e a proteasoma não consegue enviar aquelas proteínas anormais para a célula se dividir então degrada a proteasoma e por fim vamos falar sobre a função normal das proteínas tubulares dos centríolos esta função serve para separar os cromossomos duplicados posicionando-os em duas polaridades do núcleo nós estamos vendo a célula os cromossomos os genes e os cromossomos dentro do núcleo coloquei dois grupos de centríolos este processo de separação dos cromossomos é o início da mitose então os centríolos lançam como se fosse os fios e esses fios eles se grudam nos cromossomos que já estão duplicados observam que são dois cromossomos do mesmo tipo e esses cromossomos são separados indo para polos opostos do núcleo então a função normal das proteínas tubulares dos centríolos é separar os cromossomos duplicados posicionando-os em duas polaridades do núcleo como está mostrado a partir deste momento a célula tem condições de se dividir este processo de separação é conhecido por mitose este mesmo processo ocorre em células tumorais para alguns tipos de câncer a interrupção da formação das proteínas que promovem a separação dos cromossomos é suficiente para impedir que as células tumorais continuam se dividindo como nós estamos mostrando neste momento onde drogas acabam impedindo a ação dos centríolos e dessa maneira a célula para de se dividir as principais drogas de ação antimitóticas são a vincristina vindesina e vimblastina essas são as drogas antimitóticas e portanto impede a divisão das células tumorais em conclusão a busca de soluções terapêuticas para o câncer é contínua atualmente se sabe que para um mesmo tipo de câncer por exemplo o de mama ou de próstata há mais de 40 mutações diferentes para cada um destes câncer no câncer de pulmão sem especificar seus subgrupos celulares há perto de 400 mutações muitas dessas mutações vem se acumulando desde o início da evolução humana 75% deste acúmulo ocorre principalmente por efeitos biológicos conhecidos por efeitos epigenéticos esses efeitos são provenientes principalmente dos nossos hábitos não saudáveis notadamente de alimentos com muita gordura sal e açúcar do fumo crônico e da falta de higiene pessoal diante dessa situação os pesquisadores buscam incessantemente drogas que impeçam o crescimento do tumor quer por destruição de suas células ou o cerceamento de sua divisão portanto a melhor forma para evitar o câncer é conhecê-lo na sua intimidade dessa maneira é possível se prevenir detectando-o em seu início fase em que é possível erradicá-lo ou controlá-lo a próxima apresentação será sobre os principais tipos de câncer na população brasileira e aí Obrigado.